Dia 12 de junho de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para a turma 23A da Nutrição. O assunto é continuação da nossa aula, falando agora de somitos. Bem, antes de falar de somitos, eu queria falar uma coisa que o Wagner perguntou e que me lembrou e que eu preciso falar com vocês, sobre os questionários. Nós fizemos as contas outro dia, considerando que a gente tem questionários que vocês fizeram em casa e mais aqueles questionários 2, na verdade, aquela atividade que foi feita para a prova 1, foi entregue lá na hora, antes da prova 1. E essa agora que foi entregue para a prova 2, que é o esboço dos modelos mais a colinha, nós temos 11 atividades, não é isso? Foram 11 atividades, 9 questionários e essas duas atividades, tá? Segundo a conta do pessoal. Eu não fiz, não, a conta, mas estou acreditando no que eles me falaram. É isso mesmo, né? 9 atividades. 9 atividades mais 2, 11. 2 que foram entregues antes das provas. A gente combinou 12. Então, a gente ainda tem uma última atividade, que é uma atividade para ser entregue antes da prova 3, certo? Do mesmo jeito, esboço dos desenhos, esboço dos modelos e mais uma atividade em sala, tá? Bem, então a gente vai fechar com 12, igual a gente combinou, tá? E os 12 pontos igual a gente combinou. Por bem ou por mal, né? Infelizmente, eu estou vendo pessoas que não estão fazendo. Óbvio que, além de prejudicar o estudo delas, ela perde o ponto. Então, quem não entregou no dia da prova, perdeu o ponto. Eu vi que praticamente, dizer, 40% da turma não entregou. Depois, ao final, vai fazer falta esses pontos e, óbvio, se eu estou dando agora, eu não vou dar depois. Então, assim, tem muita gente, inclusive dessa turma, que já foi aprovada, porque conseguiu uma boa nota na prova 1, uma boa nota ou até uma nota razoável, né? Na prova 1, prova 2, soma com os 12 pontos, tá aprovado. Se você fez direitinho o questionário, não copiou de ninguém, não copiou da internet, você tem essa pontuação, ok? Então, assim, isso foi até bacana, porque ontem a gente teve uma reunião lá no departamento com o pró-reitor. E o pró-reitor veio falar de algumas coisas que a gente vai ter a partir do semestre que vem. Vocês estão sabendo que a partir do semestre que vem, entra uma série de normas que vão colocar de ponta cabeça aqui muitas das coisas que a gente tem aqui na UFA. Então, certas coisas vão ser bem interessantes, melhores pra gente. Outras eu tenho cá minhas dúvidas se vão funcionar, como é que elas vão funcionar, né? Porque tem toda uma definição de coisas, inclusive, que ainda não foi feita. Mas a partir de 19, 2, começa a contar. Uma delas é que o professor não pode agora, já que eu estou falando de questionário, o professor não vai poder dar agora um tipo só de atividade avaliativa. Como eu estava dando, por exemplo, eu sempre dei três provas, que era prova 1, prova 2, prova 3, teórico, prática, com a matéria que eu dou. Isso é considerado uma atividade avaliativa só, um tipo de atividade. Como a gente já tem o questionário, a gente já está dentro desse padrão, ter dois tipos de atividade avaliativa. Então, todo professor, a partir do próximo semestre, vai poder fazer esse tipo de coisa. A gente vai ter também uma certa para alguns casos, a gente vai ter bastante liberdade, liberdade, o professor vai ter bastante autonomia para fazer uma série de coisas. Por exemplo, eu posso criar uma turma em que eu tenho alunos só que vão fazer, por exemplo, ao invés de você ter turma Z, eu posso dizer que eu não quero turma Z no meu curso, e pegar e fazer uma turma em que os alunos vão estudar em casa e vão vir só para fazer a prova. Eu posso ter liberdade agora de chegar à nota de alguém sem ter que me explicar. Lembra aquela história? Chega no final, ah, o aluno conseguiu 58, mas o aluno, por acaso, pelas dificuldades, etc., mas que foi o aluno que se esforçou. E aí eu, para eu e muitos professores que agem, 99,9% dos professores que vão agir honestamente, não tem possibilidade de dar esses dois pontos para o aluno, porque seria, por exemplo, dar dois pontos para ele e não dar dois pontos para um outro aluno que malandrou, mas conseguiu 58. agora eu posso dar, e pronto, sem ter que me justificar, assinar um monte de papéis e tal. Eu posso, por exemplo, agora, vocês vão ter a possibilidade de... para quem conseguir 75% de aproveitamento, acho que é 75%. Ou seja, se você conseguir 75 pontos, você, na matéria, você não vai precisar de ter... você vai ter ampliado essa possibilidade de falta. Você vai poder ter 35% de falta, tá? O que acaba sendo, assim, privilegiar as pessoas que têm capacidade de estudar em casa e tal. Pronto, tá? Mas, por outro lado, é isso que é uma daquelas dúvidas que eu tenho, é uma faca de dois gumes, né? Porque a pessoa, tendo falta, ela tem dificuldade em seguir. Então, se a pessoa vai fazer esse tipo de coisa, ela tem que tomar muito cuidado, tá? E uma outra coisa, ele falou várias coisas, então tem várias coisas, possibilidades que o professor vai poder fazer. Por exemplo, eu posso abrir turmas de curso de verão para serem feitas durante as férias. Eu posso dar embriologia, por exemplo, vamos supor, eu estou com um monte, vocês são... muitos são reprovados em embriologia. Ao invés de vocês fazerem a matrícula no período que vem, eu abro curso de férias, para as pessoas virem aqui um mês antes e fazerem a embriologia toda no mês. Pronto, vocês ficam livres da embriologia nas férias. Outra coisa, o aluno tem um problema. Tá com um problema, tá com a mãe doente, tá com o pai doente, tá com um problema, ele vem e me explica. Eu posso, entre aspas, suspendê-lo, dar o que a gente chama conceito XD, que é um conceito que vai permitir com que o aluno não assista mais o período, mas que não seja reprovado. No período que vem, eu acerto a situação dele, vou lá e mudo a nota. Olha que coisa interessante que a gente pode fazer em casos específicos do aluno que tenha um problema que, às vezes, tem que trancar o curso, porque está numa situação complicada. E aí o professor, a critério do professor pode fazer isso. É bacana, né? Então são possibilidades que a gente não tinha e que agora a gente vai ter. Agora tem uma outra coisa que eu amei, amei mesmo. É a reprovação por abandono. O que está acontecendo com muita gente. A pessoa vem, matricula no meu curso ou em outro curso, vem na primeira semana e não aparece mais. Se ela não trancar e tiver uma justificativa para trancar, e ela tiver mais de 50% de falta, ela é reprovada por abandono. Ou, se a gente tem algumas atividades avaliativas, se no total ela deixar de fazer metade dessas atividades, ela é reprovada também por abandono. E o abandono vai funcionar assim. Se você é reprovada por abandono e você tiver cinco reprovações por abandono, independente em que período que é, se é na mesma matéria, em matérias diferentes, você é jubilado. Automaticamente. Isso eu acho excelente. Para as pessoas terem seriedade. Não ficar matriculando saúde. E vai mal na prova 1 e some. O cara é tão preguiçoso e tão, sei lá, né, desinteressado nas coisas, que nem ir na PRG para cancelar a matéria, dentro do prazo ele vai. Tem gente que está assim. Matriculou, vai ser reprovado. Pronto. É uma reprovação a mais no currículo. Agora não. Se ele fizer isso cinco vezes, e tem gente que faz isso num período só, ele é jubilado automaticamente. Então isso é para quê? Para dar seriedade e dar um valor a mais nas pessoas que têm seriedade a respeito do andamento das coisas aqui. Então as coisas vão ficar mais sérias, acredito, nesse sentido, e vão permitir que o professor faça, por exemplo, a partir de agora, eu posso colocar lá no meu SIG, no meu planejamento, como eu vou fazer chamada. Eu posso, por exemplo, a partir de agora, dizer assim, a chamada vai ser feita de forma eventual, ou ocasionalmente. Ou a chamada é feita todo dia, na última aula, e é contado as três aulas. Está vendo? Eu posso fazer esse tipo de coisa. E aí, colocando lá, as pessoas são informadas, e eu posso fazer do jeito que eu quero. Então vai dar certo, vai dar liberdade para os professores fazerem e ter autonomia, coisa que a gente não está tendo até hoje, e vai dar mais seriedade para as pessoas que são sérias, vai dar valor para as pessoas que são sérias e que não abandonam o curso, mas também, ao mesmo tempo, vai ajudar a gente para poder auxiliar aquelas pessoas que podem ter uma ou outra dificuldade. Então você está com um problema, procura o professor, o professor te dá o conceito XD, e você, no período seguinte, você vem, o professor faz um planejamento contigo, você vem para assistir o resto do curso, e vem para fazer as provas, e aí você vem, e o professor acerta você lá na, o professor vai depois no DRCA, e ajeita a sua nota. Está vendo? Isso vai ser bacana, eu acho. Vamos ver como é que as coisas funcionam, mas essa brincadeira toda, são mais de 120 artigos diferentes para regular o funcionamento daqui, eles começam a valer a partir de 2019, 2, ou seja, a partir do semestre que vem. Então procurem se informar, a norma já está por aí disponível, e procurem ler, para não ter nenhum problema, porque a gente vai ter uma grande reviravolta nas coisas aqui. E essas reviravoltas, às vezes, causam confusão, não só da parte de vocês, mas também da parte do professor. Certamente, muita gente não vai saber de uma ou outra parte da regra, e se você está informado, você vai estar sabendo dos seus direitos, e vai, inclusive, poder exercê-los plenamente, exercê-los plenamente, e ao mesmo tempo ajudar até os professores. Está bom? Ok? Bem, então eu queria falar para vocês agora, tudo bem com isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá? Bem, então a gente, já a regra já está aí, eu tenho essa regra no, no meu computador, eu vou, eu acho que eu vou fazer hoje, vou mandar o link para vocês, para vocês poderem ler aí, durante as férias, com calma, e entender como as coisas estão. Ali é uma, uma série de regras, muitas delas, elas ainda têm que ter, o seu funcionamento estabelecido, como vai ser no final das contas. Então, ontem o pró-reitor, estava contando para a gente, como ele quer que as coisas sejam. Mas aí, a gente vai ter, regras para explicitar as coisas, que estão colocadas nessa portaria. Tá bom? Ok? Então, eu vou, alguém me manda depois, um lembrete lá, para eu passar o link para vocês, para vocês poderem ler. Tá? Vai ser bem bacana, e eu acredito que as coisas vão melhorar muito. Ou seja, vai dar, vai conseguir, acertar certas coisas, que a gente hoje, muitas vezes, tem que fazer, correndo riscos, né? A partir do período que vem, a gente vai estar, calçado por essa regra, para poder fazer. Legal, né? Então, vamos torcer para que as coisas fiquem cada vez melhores. E, óbvio, que diminua a taxa de evasão, que diminua a taxa de reprovação, tá? Por exemplo, eu tenho casos de alunos, que chegam, às vezes, com 58, com 59, até o período passado, eu não tinha possibilidade, de ajustar esses pontos. Então, algumas vezes, alguns períodos aí para trás, eu criei possibilidades, de dar uma pontuação extra para alunos, ou dar um exercício, que desse uma nota. Esse período, a gente está numa situação diferente, porque eu estou dando 12 pontos. Então, significa que, esse período da regra é mais clara. Se você chegar a 59, acabou, é o que você chegou. Eu estou te dando 12 pontos, tá? Não vou chegar a nota para ninguém. Pronto. Tá? Agora, antes não era assim. Então, quando eu fiz isso, ótimo, eu acabei resolvendo um problema, que eu vinha tendo para trás. E, como você assiste o vídeo antes, fica mais fácil, para você, poder, acompanhar a matéria. Então, isso, foi resolvido esse período, e a gente já se adiantou, tendo duas formas de avaliação, que são coisas que vão, todos os professores vão ter período que vem. Então, aquele professor, que você tem aula com ele, que ele dá a mesma provinha, dá uma, duas, três provinhas iguais durante o período, no período que vem ele não vai poder fazer isso. Ele vai ter que dar uma outra atividade avaliativa. Mesmo que ela valha menos pontos, ele vai ter que dar. Tá? Vai ter que te dar um trabalho para fazer, vai ter que te dar uma pesquisa, um vídeo, sei lá o que ele vai fazer, né? Um questionário, seja o que for, uma atividade diferente. Então, as coisas vão ficar um pouco diferentes, nesse período que vem, ou muito diferentes, né? vamos falar então sobre os sombios. O que é que eu tenho aqui? Uma representação da estrutura desse período aqui, que vocês conhecem, que é o trilaminado. Aqui está a placa pré-oral, ou pré-cordal. Aqui está a placa anal, ou cloacal. Essa aqui é a região da nota corda. Aqui embaixo dela eu tenho a linha e o nó primitivos, tá? E esses aqui são os mesodermas. Esse aqui de fora, é o mesoderma intraembrionário lateral, NIL. Esse aqui, mesoderma intraembrionário intermediário. Aqui, ó. Aqui, aqui, né? E esse aqui, é o mesoderma intraembrionário dorsal, ou paraxial. Me interessa, vai acontecer aqui, no intraembrionário dorsal ou paraxial. Bem, então, está aqui, ó. Mesma representação, tá? Placa anal, ou seja, essa região posterior do embrião. Placa pré-cordal, ou pré-oral, aqui na frente, ou seja, região anterior. Aqui está indicado a área cardiogênica, que eu não indiquei ali, né? Tudo bem. Aqui eu tenho o mesoderma intraembrionário lateral em azul. O intermediário em rosa. E esse aqui é o dorsal, tá? Bem, o que que são somitos? Somitos, somitos, são diferenciações do mesoderma intraembrionário torsal. Esses somitos vão surgir aí, a partir do décimo nono dia, na espécie humana. E vão se desenvolver até o quadragésimo dia, até quarenta dias de desenvolvimento embrionário, tá? Bem, a gente vai ter em torno de quarenta a quarenta e cinco pares. Varia de indivíduo para o outro essa quantidade, devido ao tamanho do indivíduo, tá? Bem, elas são uma indicação, os somitos são indicação de idade do indivíduo. E eles são, são, vão aparecer na forma de pares, tá bom? Bem, então, eu vou começar aqui, ó. Presta atenção, que esse assunto não é um assunto complicado, mas se você não prestar atenção, ele vira uma confusão, tá? Então, eu vou pedir para vocês agora, não anotarem, ou anotar exatamente nos espaços que eu for falando, bater foto do quadro, se vocês quiserem, então, assim, fica muito melhor. Outra coisa que vai ter período que vem, que eles estão fazendo, é uma parte sobre controle de uso de celular. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, com a regra que eu tenho, eu não posso permitir o uso de celular aqui na minha sala. proibido, pela regra que tem. A partir do próximo período, o professor pode dizer, ele tem autonomia para dizer, que no curso dele, celular, computador, tablet, pode ser usado. Dentro, dentro, dentro dessa e dessa norma. E, dentro dessa e dessa norma, ele não pode ser usado. Olha que coisa interessante. Então, agora fica mais fácil, né? Antiga, até agora, nesse momento, quando a gente, a gente não tinha essa autonomia. então, gerava uma série de reclamações, por exemplo, a Gabi está usando um computador lá. Se eu virar para ela, não quero que use o computador aqui na sala. Ela pode questionar isso lá na reitoria, e criar uma confusão. Eles vão dar razão a mim, porque eu tenho essa possibilidade. Mas, na regra, não existe essa possibilidade. Estão entendendo? Então, esse tipo de coisa vai ser regularizada, regulamentada a partir de agora. Bem, então, olha aqui, a primeira coisa que vai acontecer, é uma separação entre os mesodermas. Está vendo? Ou seja, o mesoderma intraembronário dorsal, ele vai se separar dos outros dois. Aqui, separou. Está vendo? Então, vou mostrar isso no modelinho. Vou mostrando no quadro e aqui no modelinho. Olha aqui, eles vão se separar. Estou fazendo de cabeça para baixo, é assim, vai se separar. Ok? Empurralo para cá. Pronto, isso é a primeira coisa que acontece. acontece. Agora, aqui, na região da cabeça, futura cabeça, região mais cefálica, vai ocorrer uma diferenciação. Ou seja, o mesoderma intraembronário dorsal vai se transformar em duas estruturas arredondadas. Deixa eu descer aqui para me facilitar. Essas estruturas arredondadas, uma aqui, está vendo? e outra do lado de cá. Eu chamo essas estruturas de somitômeros. Está aqui, duas bolinhas. Então, vão surgir duas bolas aqui. Na região cefálica, um par de bolinhas. Dois somitômeros. Então, um aqui, outro aqui. Está certo? Tudo bem? Bem, agora, me acompanhe. Numa próxima etapa, vão continuar surgindo bolinhas, aqui para baixo. Então, sempre da direção cefálica para a direção caudal. Então, primeiro par, segundo par de somitômeros, terceiro par, quarto par, quinto par, sexto par, e aqui, o sétimo par de somitômeros. Está vendo? Está pronto. Então, vou colocar sete pares aqui. Vou tirar para vocês verem. Verem, ó. Tirar esses daqui para vocês poderem seguir, ó. Tiro esses, vou pôr aqui em cima, tá? E vou colocar sete pares aqui. Me acompanhe, ó. Primeiro par, segundo par, terceiro par, sim, quer ficar não, né? Temos um par rebelde, um somitômero rebelde aqui, ó. Pronto. Aqui, terceiro par, quarto par, quinto par, pegar mais aqui, quinto par, aí, Wagner, pega ele pra mim, por favor. Quinto par, sexto par, e, obrigado, meu, o sétimo par, tá? Pronto. Coloquei aqui, ó. Tá bom? Bem, por que que eu pus sete, não oito, não três? Porque esses sete primeiros, eles têm um destino diferente do resto. Os sete primeiros pares, ou seja, do par, do primeiro ao sétimo par, de somitômeros, vai dar origem a estruturas da cabeça e pescoço. Que estruturas são essas? Conjuntivo, ou seja, vai dar origem ao conjuntivo derme, né? Vai dar origem a ossos, cartilagem, tudo da cabeça e pescoço. Só uma lembrança. Lembra que eu contei pra vocês que ossos e cartilagem da cabeça e pescoço também vem da crista neural? Então, a crista neural junto com os somitômeros, os primeiros sete pares, dá origem a essas estruturas da cabeça e pescoço. Tá bom? Ok? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aqui, ó, tirei aqui e aqui, vou colocar mais um pedacinho aqui de mesaderma, tá? Vou voltar com um pedacinho de mesaderma. Vou voltar até com menor, ó. Ou vou fazer assim, pronto, ó. Subi um pouco mais só pra vocês entenderem, tá? Vou colocar mais uns pares de somitômeros aqui. Então, ó, surgiu mais um aqui, vou colocar assim, colocar tudo de um lado e depois eu coloco do outro, tá? Um, dois, três, tá? E aí eu vou colocar lá de cá, ó. Um, dois, três. Eu tinha sete com três de cada lado, eu tenho dez, tá vendo? Surgiram os dez primeiros pares de somitômeros. Ok? A partir do oitavo par, daqui a pouco vai acontecer uma modificação. Vê bem, ó. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, até aqui, né? Então, esse oitavo, ó, vou tirar aqui e vou tirar aqui. Era somitômero. O que vai acontecer com ele? Ele vai se diferenciar. Vai virar o que a gente chama somito, que é um somitômero diferenciado em duas regiões, tá vendo, ó? Então, o que que eu tenho aqui agora? Sete pares de somitômeros que vão continuar como somitômeros. O oitavo, que era somitômero, virou somito. Então, um somito é um somitômero diferenciado. E um somitômero é uma área arredondada, diferenciada a partir do mesoderma intreembrionário dorsal, tá? Então, ele é do mesoderma intreembrionário dorsal e ele é arredondado. intreedondado, tá bom? Então, ó, o somito tá aqui, ó, certo? O somitômero tá aqui, uma bolinha. Quando ele fica dividido em duas regiões, ele passa a se chamar somito. Quais são as duas regiões? A primeira se chama esclerótomo e a segunda dermomiótomo, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Repara nesse momento. Eu tenho sete somitômeros na região cefálica, um somito dividido em duas regiões e o resto somitômero. O que que vai acontecer daqui a pouco, ó? Você criou mais um par de somitos aqui pra baixo. e esse anterior que tava aqui, ó, o que aconteceu? Virou um somitômero dividido em dois, duas regiões. Então, deixa de ser somitômero e passa a ser somito. Pronto, ó. Ok? Mais um pouco, vamos criar mais um, ó. Vocês viram o que que eu tô fazendo? Eu só tô empurrando pra baixo, tá? Aqui, pronto, tá? Aí o que aconteceu? O somitômero que tava aqui virou somito dividido em duas regiões. Concorda comigo? Então, o que que eu tenho nesse momento? Olha, acompanha comigo. Somitômeros, somitos divididos em dois, somitômeros e mesoderma intramuronário dorsal paraxial. Aí vai acontecer o quê? Tá vendo esse carinha aqui? Que é um somito dividido em dois? Ele vai virar um somito dividido em três. Ó. Somito dividido em três. Vamos dar uma olhada no que que é isso? Somito dividido em três é o esclerótomo continua, tá vendo? O esclerótomo continua. O dermomiótomo vai se diferenciar em miótomo e dermátomo. Tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. os primeiros sete estão aqui, não é? Ó. De um a sete. Aí eu fiz assim, né? Eu fiz um monte de pares aqui, ó. Vou apagar aqui pra gente entender, tá? Ó. Um, o oitavo parta aqui, então primeiro ao sete, o oitavo, o nono, o décimo, tá? O décimo primeiro, certo? Vou pôr um décimo segundo aqui. Pronto. tá? Tudo somitômeros. Aí o oitavo virou um somito, porque ele se dividiu em dois tecidos, ó. Pronto. Tá? Aí o que aconteceu? O nono também se dividiu em dois, ó. Virou somito. Tá? Esse aqui que estava dividido em dois, ficou dividido em três. Esse também, óbvio, em dois, virou três. Esse aqui que era um somitômero virou um somito dividido em dois. Estão acompanhando então a brincadeirinha? Tá? Agora, o que que vai acontecer com esse aqui, ó. O oitavo, ele vai sofrer uma migração. Vou colocar uma seta assim, ó. Pra indicar que ele está migrando, tá bom? O que que ele vai formar ao sair daí? O escleroto, ó, escrito ali, ó. Vai formar os ossos e as cartilagens da região do tórax e abdômen. Por que só tórax e abdômen? Porque eu não tenho os membros ainda, não tenho as pernas nem os braços e também não tenho a cabeça. Quando tiver a cabeça e o pescoço, quem vai formar a cabeça e o pescoço? Os primeiros sete pares de somitômeros. Tá? E eu estou tratando ali do oitavo par. Então ele vai formar estruturas, esclerótomo vai formar estruturas de ossos e cartilagem do tórax e abdômen. E o miótomo? O miótomo vai formar o músculo estriado esquelético. da onde? Do tórax e abdômen. E o dermátomo? Vai formar a derme. Da onde? Do tórax e abdômen. Derme é a parte interna da pele. Tá bom? Então o que eu vou ter daqui a pouco então? Olha aqui. Eu estou empurrando para baixo inclusive para indicar que ele está crescendo. Tudo bem? Só que pensa, tudo vai crescer junto. Você vai ter um outro somitômero aqui para baixo. aí um somito dividido em dois outro somito dividido em três aqui para baixo. Vou colocar mais um par assim. Somito em três somito em três e vou tirar esse daqui fazer um buraquinho para dizer que ele migrou. Esse aqui migrou. O que você tem nesse momento? Somitômeros somitos em migração somitos divididos em três somitos divididos em dois que depois vão virar somitos divididos em três somitômeros que depois vão virar somitos divididos em dois e depois somitos divididos em três e depois vão migrar. Então ao mesmo tempo eu tenho todas essas conformações do meu embrião. Tá vendo? Eu tenho mesoderma intraembrionária dorsal ainda não diferenciado somitômeros aqui e aqui somitos divididos em dois aqui e aqui somitos divididos em três aqui e somitos em migração. O que vai acontecer lá para baixo? Daqui para cá os somitômeros vão virar somitos divididos em dois com esclerótomo e dermomiótomo depois vão virar somitos divididos em três com esclerótomo miótomo e dermátomo depois vão migrar. então tudo isso vai acontecer aqui para baixo até desaparecer totalmente mesoderma intraembrionária dorsal e ser tudo diferenciado lá para baixo. Entenderam então a história? Não é uma história complicada não é gente? Só que você tem que entender que isso é um filminho que está passando e as coisas estão se modificando de forma sincrônica tá? e isso só eu consegui explicar para os meus alunos depois de muito tempo eu comecei essa aula quando eu comecei a dar essa aula há uns anos atrás eu dava essa aula sem mostrar o modelinho e a pessoa tinha dificuldade para entender aí eu comecei a desenhar no quadro melhorou um pouco mas o trampo era enorme e as pessoas tinham um pouco mais de dificuldade agora desenhando no quadro e mostrando o modelinho fica fácil de entender um assunto que para muita gente é muito complexo para vocês terem uma ideia toda vez que eu posto essa aula lá na internet lá no youtube sempre um aluno de outro lugar vem elogiar dizendo poxa era um assunto que não é difícil mas eu tinha muita dificuldade para entender porque eu não entendia que as coisas iam se modificando desse jeito de forma sincrônica tá certo? tudo bem? todo mundo entendeu? tá? não é um assunto difícil não Peterson do oitavo em diante vai acontecendo a mesma coisa? vai acontecendo sim do oitavo para frente tá? então mais uma mexida aqui ó para o pedaço para entender olha a pedaço ó tiro aqui mais um pedacinho tá? tirar assim aí eu vou colocar mais dois ó olha o que que eu tenho? mais dois paros de somitômeros aqui tá vendo? mais um par mais um par tá? o que aconteceu? esse estava de dois ele vai ficar dividido em três esse estava de dois ele vai ficar dividido em três esse era um somitômero vai virar somito dividido em dois tá? então somito dividido em dois em três aqui em cima ó aí o que aconteceu? daqui a pouco esse daqui ó que é o nono vai migrar também tá? e assim sucessivamente então no final das contas você vai ter uma estrutura assim ó reparem só para vocês entenderem deixa eu achar meu modelo cadê ele? cadê o rapazinho? cadê? aqui pronto então ó esse embrião é um assunto que vocês vão ver na aula que vem já tá dobrado então esse aqui é o hectoderma aí eu pus aqui ó na beiradinha o mesoderma intraembrionário lateral e o intermediário aqui então hectoderma mesoderma intraembrionário intermediário e lateral aqui olha aqui ó esse é o tubo neural que vocês aprenderam há pouco essa é a nota corda essa é a região caudal porque o pedículo de implantação tá aqui ó aí o que você tem ó na região caudal mesoderma intraembrionário dorsal aqui ó de vermelho somitômeros aqui ó tá? esses aqui ó somidos divididos em dois por quê? porque eu tenho um tecido lá de fora que é esse azul e lá dentro eu pus uma mistura de bolinhas vermelhas com amarelo para indicar que é o dermomiótomo dermomiótomo é uma mistura de dermátomo com miótomo tudo misturado ainda tá vendo? aí antes olha mais cefaticamente já é um somito dividido em três é o que? esclerótomo dermátomo e miótomo e olha esse aqui ó um espacinho por quê? porque já é a migração então eu tenho umas células que estão aqui ó que vão ser o miótomo indicadas em rosa o esclerótomo tá aqui ó indicado em azul e o dermátomo tá aqui indicado em amarelo grudado na na região do ectoderme tá vendo? e esse aqui ó mais cefaticamente de novo são mitômeros parte daqueles sete primeiros pares que eu tô contando pra vocês estão entendendo? como é que o processo ocorre? tá? então vai acontecendo isso o tempo inteiro até você ter essa separação agora tá faltando uma coisa aqui, não é? o que que tá faltando? um preenchimento não é? tá faltando um preenchimento nessa parede então aqui ó de fora a fora deixa eu pegar aqui pra você com giz vai ter um preenchimento um tecido vai vir e vai preencher esses espaços aqui ó né? preencher tudo aqui ó esse tecido vai formar o que que tá faltando o que que tá faltando aqui? estão faltando vasos o conjuntivo tá? tá faltando o que? tá faltando adiposo tecido adiposo tá faltando músculo liso tá faltando um monte de coisa quem vai formar isso? é um tecido que vem da diferenciação dos três mesodermas então deixa eu colocar mesoderma intraembrionário lateral mais o mesoderma intraembrionário intermediário mais o mesoderma intraembrionário dorsal esses três vão dar origem o que a gente chama mesoderma mesenquimal o mesoderma mesenquimal que veio desses três tecidos vai dar origem a essas estruturas então só pra gente fechar tá? pra Lelê poder ir embora exatamente no horário dela tá? eu sou coração mole eu falo depois fico aqui na cabeça preocupado e pronto vai dar certinho pra você conversar com a Sandra então de fora pra dentro epiderme epiderme vem da onde? hectoderme de revestimento aprendemos hoje tá? depois eu tenho a derme a derme da onde que vem? se eu fizer um corte aqui a derme vem da onde? do dermato aprendemos ali tá? aí eu tenho panícula de pouso músculo liso vasos etc tá vindo da onde? mesoderma mesenquimal ok? aí o que que eu tenho? músculo estriado esquelético aqui também da onde que vem o músculo estriado esquelético? do biótomo dali dos somidos aí eu tenho o que? ossos e cartilagem tá? eu tenho as minhas costelas aqui as cartilagens intercostais eu tenho o meu externo com cartilagem né? na ligação com as com as costelas e tal eu tenho isso aqui da onde que vem isso? do esclerótomo e aí eu tenho uma membrana que vai envolver a cavidade a cavidade é a cavidade peritonial ela vem da onde? do celoma intraembrionário que a gente vai aprender na próxima aula e essa membrana peritonial ela vem do mesoderma intraembrionário lateral nós vamos aprender isso na próxima aula estamos combinados? todo mundo entendeu? tá? ok? uma colega de vocês me falou mais cedo sobre o planejamento das últimas aulas tá? o que que eu tô fazendo? a gente tá como sempre ainda um pouquinho atrasado né? então eu vou procurar calma aí Petras eu vou procurar fazer como eu fiz hoje eu tô adjuntando aulas tá? então essa aula de sistema nervoso que eu acredito que tenha ficado um pouco pesada pra vocês é uma aula que eu dava numa semana usando a teórica e as práticas hoje eu já dei ela na teórica e um pedacinho da prática e dei somidos na aula que vem eu vou procurar ver se eu consigo também adicionar três coisas então eu vou falar na aula que vem sobre dobramento embrionário sobre córeo e sobre placenta pra gente conseguir andar com os assuntos tá? pra gente conseguir chegar ao final dando tempo pra ter aquele planejamento como tá lá ok? combinado? tá? vou fazer a chamadinha pra liberar vocês tá? 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 tá?